E aí galera do FZ, temos mais uma notícia do mundo do futebol. O Flamengo acerta a contratação de Luiz Araújo junto ao Atalanta United dos Estados Unidos por 9 milhões de euros. Ele vai assinar contrato até junho de 2027. E é um grande reforço para o time de Jorge Sampaoli. Já Lucas Moura deixará o Tottenham ao final da temporada, já foi confirmado pelo clube, e o atleta postou mensagem se despedido nas redes sociais. O São Paulo é um dos clubes brasileiros interessados no jogador, que fez sucesso no clube paulista antes de ir para a Europa. Embora a entrevista que Lucas deu à ESPN deixe a situação um pouco complicada para o tricolor paulista, abre aspas para Lucas Moura. Sinceramente, posso dizer que o Brasil não é meu planejamento para agora. Estou muito novo ainda, tenho bastante lenha para queimar, me sinto muito bem. Mas sinceramente, voltar para o Brasil agora, fica difícil. Tenho muito o que aproveitar aqui fora. Se fosse pela emoção, coração, com certeza, Brasil seria a primeira opção. Mas tenho que ser frio, agir com a razão. Mas está nas mãos de Deus. Que a gente tome a melhor decisão. Vamos esperar as movimentações do mercado de transferências e ver para onde Lucas vai jogar. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever no canal.